Oi, filho, tudo bem? Mamãe! Oi! Eu quero ir lá fora brincar, mamãe! Mas você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu tô com calor! Ai, filho, calma aí! Deixa eu ver aqui o que você tá precisando! Minha hora tá suja! Você precisa trocar a fraldinha, tá bom, vamos trocar a fralda! Ah, troca a minha fralda! Então vou trocar! Vou trocar! Ele fez tudo com o cor das carças! Ah, troca a minha fralda! Tá trocando, filho! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para jogar Twilight Day Care! E hoje eu estou aqui junto com o meu pai! Olá, pessoal! Diferenciado, pessoal! Hoje meu pai vai ser o meu filhote! Ih, tem uma criança aqui, papi! Eu não sou seu pai, eu sou seu filho! Filho, eu tenho outra criança aqui! Vou pegar essa criança! Não, não me troca, mamãe! Não vou trocar você! Não vou trocar você, mas tem que essa criança! Não vou trocar! Essa criança é seu colo, então! Porque eu vou dizer que ela é meu sol! Não, não, filho! Não faz isso! Que pula no colo, mamãe! Não! Olha aqui! Eu só vou dar leite para essa criança aqui, ó! Então eu vou girar! Uá! Ai, não! Peraí! Não, como que você tá segurando ela e eu também, mamãe? Eu tô segurando você nas costas e ela no colo! Pronto! Eu dei leite para a criança, tá bom? E ela tava com fome, tadinha! Agora eu vou cuidar de você, tá, filho? O que você tá segurando? Mamãe! Oi! Eu tô vendo alguma coisa ali! Vai, você abre a porta! Abre! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Não tem muita gente aqui! Vamos lá, mamãe! A gente vai lá fora! A gente vai lá fora! Mamãe, de altura, não me deixa cair, mamãe! Tá bom! Não vou deixar você cair, não! Mamãe, eu quero andar sozinha! Vou fugir, vou fugir! Filho, você tá tomando leite de morango! Você gosta de leite de morango? Não, mamãe! Eu dei intolerância à lactose! Oxe, como? Sério, filho? Eu não posso tomar leite! Não! É sério? Só aqueles especiais! Esse aqui é especial, filho! É, mamãe! Fim com amor! Eu não vou ter leite de barriga! Não, filho! Pode ficar tranquilo! Que você não vai... Ai, mamãe! Eu escutei um baú! Eu venho aqui da minha barriguinha! Da sua barriga? É, mamãe! Fez como? Fez... Então eu acho que não foi da sua barriga, filho! Foi sim, mamãe! Eu acho que não foi! Ai, meu Deus! A menina caiu ali, mamãe! Levanta ela! Filho, eu acho que não foi da sua barriga, não! Eu acho que foi de outro lugar! Eu não tô olhando na sua pele, não, na menina! Não sei, filho! Você jogada, mamãe! É, filho! Ela tá comendo! Não, mamãe! Eu quero estar um pouco sozinha! Tá bom! Já vou deixar, tá, filho? Mas é que agora você tá comendo! Você tá com fome! Não chora! Não! Não chora, filho! Eu vou sorrir! Não, tá com sono, filho? Agora eu vou ficar preocupado! Vou chorar de novo! Não! Vou ficar bravo agora, hein? Você tá bravo, filho? Por que você tá bravo? Você não me solta! Filho, mas você tá cansado, não tá? Ah, vamos dormir um pouquinho! Aí depois que a gente dormir, aí a gente vai um pouquinho fazer um... A gente vai no médico amanhã, tá bom? Não, pô! Olha a minha brava! Amanhã a gente vai no médico, filho! Então dorme um pouquinho, tá bom? Boa noite! Até daqui a pouco! Tá! Beijo! Beijo! Tá bom! Aí deixa eu ir fazendo as coisinhas aqui que eu preciso enquanto ele dorme... Vou fazer aqui um leitinho pro meu filho, que quando ele acordar já vai ter... Meu Deus, acho que meu filho acordou! Deixa eu ir lá ver, deixa eu ir lá ver... Eu vou acordar do meu bilhão, só o que aconteceu... Oi, filho! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Agora que eu ia sair andando, ela me pegou de novo! Peguei você! Hihi! Bom, filho, então agora a gente vai pra escola, tá bom? Eu não quero ir pra escola, mamãe! Quer sim, filho! Eu não quero ir pro game! Não, tem que aprender, ó! Quanto é um mais um? Três! Filho! Você tem um! E você tem mais um, quanto fica? É três! Dois! 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 Então, filho, quanto é o valor de X? Valor de X? É! Nessa coisa aqui, ó! Nessa expressão, quanto é o valor de X? Mamãe, eu não sei, mamãe! Por que, filho, você não sabe? Eu não aprendi isso ainda, mamãe! Ah, verdade! Eu sou bebê, mamãe! Olha a minha cara de bravo! Ai, filho, por que você tá bravo? Porque eu tô com fome! Tá com fome? Muita fome, mamãe! Não tá não, filho! Olha a minha cara de preocupador! Não chora! Por que você tá chorando, filho? Tem uma Coca-Cola aqui, mamãe! Ah, é uma Coca-Cola! Vamos desenhar, filho! Faz um desenho bem bonito, tá bom? Pra cá, porque fui eu, filho! Acabou, mamãe! Eu tô indo embora daqui! Ó, filho, agora... O que a gente vai fazer, filho? Opa, peraí, filho, só um minuto! Me dá atenção! Eu falo as coisas, relaxa, filho! E a gente vai só fazer um check-up aqui! Você tá bem? Tá precisando de alguma coisinha? Tá com dor no joelho? Ó! A Coca-Cola subiu na minha cabeça! Eu vou chorar! Não chora, filho! Eu só rindo, apertei o botão errado! Que triste! O meu leitinho lá me tá me dando uma dorzinha de barriga! Você precisa usar o banheiro? Preciso! Você pode me levar? Posso? Peraí, filho! Tá bom! Mas você não tá precisando usar o banheiro! Então você faz na fralda, tá bom? Não, mamãe! Eu vou ficar com assadura! Não, aí eu já troco você rapidinho assim, tá bom? Que a gente vai no parquinho agora! Tô chorando! Calma, filho! Não chora! Toma leite! Leite de morango! Leite de morango! Leite de morango! Que delícia! Que delícia! Gostou? Gostou? Agora vamos brincar? Vamos brincar! Eu tô meio brava, porque esse carrinho aqui é muito pequeno pra mim! Eu tô batendo o joelho! Ah, tá machucando, filho! Tá machucando! Me põe outra, por favor! Vou, vou! Vou colocar no centro! Muito obrigada! Fiquei feliz! Vamos nesse aqui, ó, filho! Senta aí! Eu corro! Vai do outro lado, mamãe! Olha só, filho! Eu tô preocupada! Eu tô com medo de altura! Eu corro! Pegou o meu filho! Roubar o meu filho! Vou chorar! A Coca-Cola me pegou! Devolve meu filho! Roubar o meu filho! Peguei, peguei, peguei! Oi, filho! Fugiu da Coca-Cola! Lá, 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 lá! Ó, senta aí, filhote! Mamãe, não rola muito rápido, tá bom? Tá bom! Senta aí! Fica aí! Pegaram meu filho de novo! Meu Deus do céu, mamãe! Tá fugindo com meu filho! Mamãe, então não tá vendo que me pegaram? Não, tá complicado! Eu te roubaro! Te roubaro o filho! O que aconteceu, mamãe? Meu filho! Ih, mamãe, você não consegue! Ele tá te dando vários dribles! Por favor, devolve meu filho! Obrigada! Peguei meu filho de bom! Eu tô sorrindo! Olha a minha cara! Olha, você tá feliz, né? Eu sou muito serelepe, mamãe! Muito serelepe! Ó, filho, peguei uma pipa! Você quer essa? Ó, essa rosinha aqui bonitinha! Gostou? Linda, 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 linda! Que cara é essa, filho? Você precisa de sua banhia pra fazer tutô? Você não quer, mamãe? É verdade! Eles ficaram me chacoalhando! E eu tô com muita dor de barriga! Você precisa fazer tutô? Já fiz, na sua mão! Ô, filho da minha mão! Queira minha mão fazer, seu tutôzinho! Olha lá, minha cara! O que aconteceu comigo? Tá fazendo tutô, filho? Tô! Tá bom! Fico concentrado! Não fica perto! Tá bom! Olha lá, minha cara! Vou levantar! Acabou, filho? O que aconteceu? Acabou, filho! Acabou, filho! Acabou, filho? Eu tô chorando porque eu não tinha terminado e me tiraram da privacidade! Filho, você tá machucado? Não! Tá? Aqui, eu vi meu joelho! Ai, mamãe! Bati o joelho! Filho, mas o que aconteceu? Tá tudo bem? Ai, eu ia pra hospitar! Tô indo, tô indo, filho! O que aconteceu com você? Tá tudo bem? Eu bati na privada! Ah, bateu o joelho na privada, meu Deus! Eu vou ao hospital, por favor! Tô indo, tô indo! Eu quero chorar mais, quero chorar mais! Tadinho! Bateu o joelho na privada! Dá uma madeira que eu pato! Tá bom! Não, filho, eu vou te dar! Aqui é o hospital? Aqui é comidinha! Eu tô feliz, então! É o hospital! Não! Por que você tá feliz, filho? Tô preocupado! Eu vou fazer o que comigo? Oxi! Eu vou fazer um check-up aqui em você! Colar uns band-eites, tá bom? Tô tenso! Tô tenso! Ó, vamos ver, filho! Tô muito tenso! Ali! Tadãnão! 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 Lula Pai tá doente! Escreveram! Tadãnão! Mostra o meu rostinho! A minha carinha dele que é triste! Ah! Não aguento mais falar! Por quê? Eu tô cansado! O bebê fala pouco! Ele cansa já! É! O bebê fala pouco, né? Essa coisinha ainda assim, ó! É muito ruim falar, né? É! Mas um bebê com uma... Dois grosso! Assim deve ser meio estranho! Olha aquela bonita! Bonitinha! Quem? Quem? Essa daqui? Ela fez a cola dela, mamãe! Tá bom! Vou colocar você aqui pra conversar! Ih! Ela sumiu, filho! Ele evaporou! Ih! Olha essa amiguinhinha aqui que bonitinha! Quer ser amigo dela? Vou pegar ela! Vamos levar ela pra parquinha! Ela também tá machucada! Ah! Vamos levar ela pro hospital! Nossa! Ela precisa de tudo! Tadinha! Vamos cuidar dela? Vamos! Ajuda ela, mamãe! Tem que ajudar! É a Lili! É a Lili! Vamos cuidar da Lili! Tadinha da Lili! Tadinha! Ela tá chorando! Eu vou chorar também porque eu não posso ver o bebê chorar! Ah! Não! Não! Não chora, filho! Tadinha! Sua amiguinha tá gostando de chorar, mamãe! Sua amiguinha tá triste, né, filho? Tá! A gente vai cuidar da sua amiguinha, tá bom? Tá bom, mamãe! Eu vou ficar um pouco quieta, mamãe! Porque minha garganta tá doendo e precisa vir! Ah! Tá bom, filho! Tá bom! Você fala um pouquinho? Tá bom! Eu falo um pouco, filho! De nada! Você tá muito boazinha! De nada! Tá bom! De nada, filho! Ó! Tô cuidando aqui da sua amiguinha! Não! Você pode ficar em silêncio, filho! Tudo bem! Eu tô contando pra você, tá bom? Que ó! Tô cuidando dela! Ela tá chorando! Ela tá bem machucada! Tadinha! Não sei o que aconteceu! Acho que ela tava brincando lá! Machucou! Aí sabe o que ela precisa também? Tá com fome! Ela tá suja! Tem que tomar banho! Tá dodói! Tá com tudo! Tadinha! Filho! Tô preocupado, ó! Não fica preocupado com a sua amiga! Vai dar tudo... Vai dar tudo certo, filho! Só vamos... Ela tá chorando! Escutou, mamãe? Escutei! Vamos dar banho aqui nela! Vamos escutar! Mãe, tu falou um pouquinho! Ah! Tá bom! Ô, filho! Você também precisa tomar banho? Deixa eu cheirar meu sovaco! Hum! Mamãe! Tá cheirando leitinho pôde! Tá! Leitinho pôde! Leitinho pôde, mamãe! Você pode me dar banho? Posso, filho! Vou te dar banho! Ai, minha garganta! Depois que você me dá uma balinha... Dou! Porque minha vozinha tá muito... Minha garganta tá forçando muito! Entendi! Tadinha da criança! Coitada da criança! A voz nem sai! A voz nem sai! Ai, ai! Ó! É! Agora tá pra chorar de novo! Apareceu o crai aqui, mamãe! Crai! Não! Eu vou chorar! Calma, filho! Pera, filho! Eu tô cuidando da sua amiguinha! Tá bom, mamãe! Depois eu cuido de você! Precisa ficar brava comigo! Tá bom, filho! Eu já vou cuidar! Talvez eu vou chorar mais! Ó, agora... Agora eu vou colocar aqui sua filha... A sua filha! Vou colocar sua amiguinha aqui pra dormir um pouquinho! E aí eu vou cuidar de você, tá bom? Tá ficando ocupado! Não, ela tá bem! Muito obrigada! Agora a sua tá melhor! Olha! Eu te amo, mamãe! Ah, também, filho! Tô te dando banho! Aqui você vai ficar bem cheiroso! Oi! Tá quentinha essa água! Tá! Gostosinha! Que bom, meu filho! Posso contar um segredo? Você vê xixi na água? Como você sabe, mamãe? Porque a água tá laranja! Ih, mamãe! Que duva! Era xixi e leite! Xixi e leite! Eu fiz xixi e leite! Eu fiz xixi e leite! Desculpa, mamãe! Ah, tudo bem, filho! É normal! Toda criança... Mas quando eu saí, foi outro bebê tomar água aí no meu lugar! Foi, né? Tadinho! Tomou banho no xixi e leite! No xixi e leite! No xixi e leite! Não! Ele... Foi lá, a criança! Mas tá tudo bem! Tá tudo bem! Ele tava quentinha! Eu deixei água mais quente com o xixi e leite! Mas não pode fazer isso de verdade, né, mamãe? Não! Não é só brincadeira, né, filho? É de mentira! Na praia pode! Na praia pode! Na praia pode! Deixa eu fazer! E bota a lixão pra eu comer a papinha! Mas você já comeu, filho! Eu tô com mais fome! Não, filho! Mas você é muito comilão! Já comeu! É porque você também é, mamãe! Ah, tá explicado! Ô, filho! Agora, depois que você terminar de tomar esse leitinho... Que delícia! Vou colocar você aqui pra brincar! Também! Brinca aí um pouquinho, filho! Que sabe agora o que eu vou fazer? Vou cuidar da outra amiguilinha aqui, ó! Tá bom? Tô com medo de ficar aqui sozinha! Ah, ela tá bem! Ela tá bem! Não, mamãe! Oi, voltei! A coquinha tá aí com você, filho! A coquinha tá aí! Não, tô preocupada! Ela não acabou! Não! Vou colocar o meu filho! Ah! Como é que chora? Eu não consigo! Não! Ai, socorro! Devolve-me, meu filho! Tem broxa! Me pegou! A menina do cabelo roxo voltou! Meu filho! Devolve-me, meu filho! Ah, um, dois, três! Devolve-me, meu filho! Eu vou dar um rico! Eu vou dar um rico! Peguei meu filho! Ae! Filho, vamos pra praia! Não, mamãe! Eu quero ir pra praia, mamãe! Já estamos na praia, Vi! Nossa, que rápido! Na vida real não é rápido assim! É, né? Ó, filho! Vou ficar aqui de salva-vidas, tá? Pode ir! Fica me olhando, tá bom? Eu tô te olhando! Tenho medo! Mamãe, pra que que eu ando com um bom monstro? Me pegaram! Me levaram profundão! Não, não, calma! Ela só vai ficar ali no rasinho, filho! Tudo bem, tudo bem! O que que ela tá com a roupa da Luluquinha? Você viu? Que linda! É a roupa da Luluquinha? Olha lá ela! É a Luluquinha! Que bonitinha, filho! Olha lá! Que linda a Luluquinha! Vou dar um e-mail pra você ver! Olha lá! Olha lá! Nossa! Que bonitinha a Luluquinha! Ela tava no celular! Que linda a roupa da Luluquinha! Adorei a Luluquinha! E agora ele no fortão me pegou, mamãe! Eita! Olha! Pegou! Ele no fortão me... Mas acho que ele quer tirar print! Print! Deixa ele tirar print! Porque eu sei falar inglês! Tá bom! Deixa eu ficar aqui então pra tirar print! Olha ele! Bad boy, mamãe! Ele é chique, né, filho? Eu ia ser assim quando eu crescer, tá, mamãe? Tá bom, filho! Quando você crescer, você vai ser assim! Olha! Só tem gente bonita aí, mamãe! Tirando print! Ó! Você viu a roupa da Luluquinha? Ó! Coca-Cola! Luluquinha! Tchauzinho! Mateu Paula! Também vou... Vou ficar feliz aqui, ó! Não! Eu tô afogando! Cadê, filho? Meu Deus! Tchau! Splash! Splash! Peguei você, filho! Ufa! 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 Muito obrigado! Ufa! Ufa! Eu vou precisar tomar água depois dessa gravação, viu? É que a sua voz vai ficar ruim, né, filho? Onde nós estamos indo agora, mamãe? Ó, filho! Agora a gente tá indo sabe pra onde? Não sei, mamãe! Agora, nossa! Eu queria ir dormir, mamãe! Na vida real! Na vida real, filho! É, porque tá muito cansativo! Falar com a voz? Tá, mamãe! Ah, entendi! Entendi, filho! Ó, filho! Uma historinha de terror! Tá bom! Vou contar, hein! Mas você vai ficar com medo, filho! Você vai ficar com medo? Tô meio assim, mamãe! Você vai ficar com medo, filho? Olha! Olha a minha cara de medo! Ó, não fica com medo, hein, filho! Você nem começou a contar e eu já tô com medo! Ó, vou contar! Era uma vez... Uma bruxa! Ai! Eu tô ficando com sono, mamãe! Essa bruxa! Para! 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 Mamãe! Eu não gosto de historinha diva de mulher! Ela tinha uma faca na mão! Não, mamãe! Não! Você não sabe o que ela fez com essa faca que ela tá na mão dela! Meu amor! Para! 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 Que conversadinha que você viu! Gostou, filho! Olha a história! Olha a história, mamãe! Quanta gente, mamãe! É, né, filho! Não tem nem um bebê aqui para eu brincar! Só tem adulto! Só! Ah, não! Tem um bebezinho ali! Tem um! Tem um! Tem um! Tem uma migulhinha ali para você! Tem duas migulhinhas aqui! Mas, filho! Você quer brincar mais? Quero, mamãe! Quero brincar mais! Me solta aqui no chão que eu tô muito animada! Tá bom! Vamos lá com o pessoal lá no parquinho para vocês brincarem mais! Mas, eu vou... Tá bom! Vou te levar! Quero brincar mais! Quero brincar mais! Vou te colocar aqui, filho! Pronto! Tô muito animada, mamãe! Então, pessoal! Se vocês quiserem ver o Renatinho brincando mais aqui! É só vocês deixarem muitos likes! E não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, pessoal! Fui! Tchau! Vamos brincar, mamãe! Vamos brincar! Tchau!